Fala pessoal, Bruno Ramos aqui. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a estratégia da Remora, a tática da Remora na verdade, que é sobre você pegar carona em algum veículo muito maior de comunicação, em alguma notícia que está bombando pela internet e você produzir um conteúdo que vai gerar um certo acesso para a sua página, para o seu site, o seu blog, o canal de YouTube, a sua mídia social, a sua visão de engajamento. Você conseguir um grande acesso de pessoas naturalmente através de alguma notícia aproveitada, ou seja ela de alguma coisa que bombou na internet, ou alguma notícia que bombou na mídia mesmo, convencional, na televisão, por exemplo. A Remora, ela é um peixe, a Remora é um peixe que fica colada em um predador maior, é um peixe pequeno que fica colado em um predador maior. Esse predador pode ser um tubarão ou um peixe qualquer maior e ela possui, eu acredito que seja nas nadadeiras dela, uma espécie de ventosa que acaba grudando no predador maior e ela fica ali grudada. Enquanto o predador ele vai comendo, ela vai se alimentando dos restos daquela comida que o predador está comendo, daquela presa no caso. Então, a Remora, ela aproveita, ela se aproveita de um ser muito mais forte que ela, ela fica ali em um lugar que ela fica bem protegida, colado junto com o predador e com o tubarão no caso, pode ser um tubarão ou qualquer outro peixe maior e ela acaba se alimentando dos restos daquilo que o predador vai comendo, vai derrubando ali, vai saindo pela boca ali e vai passando por ela e ela vai se alimentando daqueles restos. Então, como que você pode usar isso no seu negócio? Frequentemente a gente vê notícias que bombam, tanto na internet, como em veículos de massa, como na televisão, por exemplo. E a televisão, ela exerce um poder ainda muito forte sobre a internet, né? Quando sai alguma notícia na televisão, por exemplo, vamos supor que no programa da Ana Maria Braga vá um nutricionista para falar dos benefícios da linhaça para a saúde. Então, saúde é uma coisa que preocupa muita gente, né? Muita gente é preocupada com saúde, com não se manter em forma, não ficar acima do peso, não aumentar taxas de colesterol, procurar não desenvolver hipertensão ou diabetes ou qualquer doença do tipo. E a linhaça, ela tem alguns benefícios que podem prevenir algumas dessas situações aí, né? Então, se tem uma matéria lá no programa da Ana Maria Braga, por exemplo, que é um veículo de massa, que é bem poderoso mesmo. Então, com certeza, depois dessa matéria, você vai ter um número de buscas muito grande na internet por esse tipo de conteúdo, pelo assunto de linhaça, dos benefícios da linhaça. Então, se você se posicionar de forma que você escreva um artigo no seu blog, falando dos benefícios da linhaça, se você pertencer realmente a esse mercado, né? Se você for no mercado de nutrição ou de perda de peso, você pode escrever um artigo no seu blog ou postar um vídeo no canal do YouTube. E esse conteúdo tem grandes chances de atrair visitas naturalmente, né? Sem que você invista em anúncios, sem você precisar compartilhar para a sua zona de engajamento, sem você compartilhar por e-mail, por mídia social, porque o número de buscas vai ser muito alto. E se você se posicionar de maneira que você, logo, pouco tempo depois a notícia sai, você já se posicionar com um artigo ou com um vídeo ou alguma coisa assim, é bem provável que o seu vídeo ou o seu artigo seja muito mais visualizado do que os outros, né? Que venham posteriormente. A probabilidade de você receber um tráfego gratuito aí é muito grande. Então, dessa forma, você consegue pegar uma carona num veículo grande, num veículo de massa como a TV, que possui algumas informações aí em tempo limitado, né? Para o tanto de informação que você pode consumir. Você acaba buscando informações mais completas na internet. Uma ótima forma de você trabalhar na memória com a tática da Remo é você ficar sempre ligado, sempre atendado no Google Trends, né? O que é o Google Trends? O Google Trends é uma ferramenta do Google onde você analisa tendências, né? Tendências de busca de assuntos no Google, coisas que estão geralmente bombando na internet. Assuntos que bombam na internet você vai ver lá, ranqueado lá no Google Trends. Então, com o Google Trends você consegue colher algumas informações que você pode planejar e conteúdo para o seu site, para o seu blog, para o seu canal do YouTube. É uma coisa que é muito usada por YouTubers, né? Por pessoas que são vloggers, que têm canais no YouTube. Alguns deles, eles aproveitam um pouco do Google Trends, né? De assuntos que estão bombando na internet para comentar sobre esses assuntos nos seus vídeos. E com isso acabam atraindo muitas visualizações. Então, é uma coisa que você pode também estar adequando aí para o seu negócio. Eu não sei qual é o negócio que você tem, mas você pode estar pensando dessa forma estratégica, de maneira que você venha a usar a tática da rémora com eficiência. Então, o que eu sugiro é que você fique sempre ligado em notícias importantes, em programas importantes, na TV aberta. Não que você vá ter que assistir, ficar assistindo sempre esse tipo de conteúdo. Eu mesmo não assisto televisão. Mas, uma vez ou outra, você pode ver, por exemplo, sobre o que vai falar aquele programa naquele dia. Naquele dia e horário, né? Então, você pode ver se tem alguma coisa a ver com o seu negócio. Caso tenha alguma coisa a ver com o seu negócio, é interessante que você veja esse programa. E que você, logo em seguida, já trabalhe rápido para conseguir postar algum conteúdo que venha atrair naturalmente pessoas para as suas páginas aí, para o seu canal do YouTube ou para o seu blog. E, além de ficar ligado nos veículos de massa, como eu falei, você vai ficar ligado também no Google Trends, né? Assuntos que bombam aí na internet. É bom que você, se tiver alguma coisa que tenha a ver com o seu negócio, alguma coisa que você possa agregar, algum tipo de notícia, algum artigo, alguma publicação, você pode estar utilizando o Google Trends também para colher essa informação. E, assim que sai um assunto que tenha a ver com o seu negócio, né? Com o conteúdo que você oferece também, você pode também estar se aproveitando disso para poder atrair alguns acessos. E, com isso, gerar tráfego gratuito aí, naturalmente. Então, é uma estratégia super válida aí. Não é o tempo todo que você vai conseguir usar ela, mas pode ser que chegue um momento no seu negócio aí, alguma fase aí, em que você tenha a oportunidade de usar essa tática, né? Então, fica aí a dica, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam aí no canal, se querem receber mais conteúdo sobre marketing digital, sobre empreendedorismo digital, sobre marketing para negócios. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí. Se teve alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que se estiver dentro do meu alcance, eu posso tentar responder. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo.